Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra quem me conhece, eu sou o Tom E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque hoje eu vou falar sobre PC e especificações aqui E por quê? Porque semana passada foi divulgado as especificações para jogar o novo Forza Motorsport no PC E aí eu tive uma ideia que é o seguinte, na verdade a minha ideia veio por causa do vídeo do Muka Salve Muka, beleza? Pra quem me conhece aí, quem joga Forza e deve conhecer, não preciso falar nada Ele fez lá um vídeo pra montar um PC pra jogar nas especificações recomendadas E aí deu lá por volta de 4 mil e poucos reais e aí eu pensei, pô, 4 mil e poucos reais você consegue montar um setupzinho legal Pra jogar o novo Forza com um Xbox Series S e um volante E aí eu pensei, pô, vou fazer um vídeo comparando aí, dando a minha opinião também Falando das vantagens e desvantagens, dos preços de cada setup De um PC, pra montar um PC quase que do zero, né? Pra jogar no recomendado Ou um Xbox Series X pra jogar no volante, beleza? Beleza, galera? Então, bora falar sobre isso daí, bora fazer essa comparação Se você já curte esse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal E ativa as notificações pra receber mais vídeos como esse daqui, beleza, galera? Então vamos lá, vamos fazer essa comparação, ver quais são as vantagens e vantagens Então roda a vinheta e vamos para o vídeo Então vamos lá, galera, vamos começar montando o PC aqui Começando pelo processador, depois eu vou falar sobre o Xbox Pra quem não sabe, eu tenho um Xbox Series S e tenho um volante aqui E aí eu vou também falar dele, beleza? Mas vamos falar do PC aqui primeiro Eu tô pegando exatamente as mesmas peças que o Muka pegou no vídeo dele lá Eu não manjo muito de PC, não manjo praticamente quase nada Então por isso que eu peguei o vídeo dele como referência Então eu peguei as mesmas peças aqui Uma pena que tipo, as peças meio que sofreram alteração de preço depois do vídeo dele Algumas ficaram mais caras, outras ficou o mesmo preço Outras eu acho que, não sei se ficou mais barato Mas vamos lá, então Seguindo as especificações lá, pra jogar no recomendado Você vai precisar de um processador Ryzen 5 5600 Galera, eu não manjo muito de PC Então se eu falar alguma coisa errada aqui, me desculpa Bom, um Ryzen 5 5600 de 3.5 GHz Que tá na faixa de R$1.000 aqui, praticamente arredondando Vamos lá, a placa-mãe é uma A520M A Pro Tá na faixa de R$500 A memória, que é 16 GB Na verdade aqui são dois pentes de 8 GB De 3.200 MHz Que tá na faixa de R$409 aqui R$400 arredondando A placa de vídeo, que é pra empurrar tudo isso Então é o item mais caro do setup aqui Uma 3050 de 8 GB Que tá na faixa de R$1.819, R$1.820 Beleza O SSD NVMe de 1 TB Eu coloquei um SSD de 1 TB aqui Porque a diferença de preço pra os tamanhos menores é muito pouca Então acho que vale a pena pegar de 1 TB Até porque você não vai jogar só Forza E os jogos aí estão ultrapassando mais de 100 GB fácil Então, SSD de 1 TB NVMe Tá uns R$300 aí na faixa Tá mais de R$300 A fonte pra empurrar tudo isso aqui Aqui é uma fonte de 750 watts De 300 Vai tá R$320 E o gabinete Já com os fãs completinho aqui Na faixa de R$300 Beleza E aqui no carrinho Com tudo já no carrinho aqui Eu tirei as garantias Tirei as coisas que poderiam aumentar um pouco o valor Esse setup inteiro aqui Sai por R$4.677 no Pix Beleza Se você não tiver essa grana à vista Vai ter que desembolsar R$5.482 Mas aí você pode parcelar em 10 vezes sem juros Tranquilinho Suave de pagar A perder de vista Beleza Então esse aqui é o setup Para empurrar o game Nas recomendações lá Tudo no alto Eu acho que isso aqui vai rodar ali Na faixa de 2K 1440p 60fps Beleza Mas é um setupzinho bom E aí Depois você pode até fazer um upgrade Beleza Então esse aqui são as configurações do PC E o valor Agora vamos lá pro Xbox Series S Vamos ver quanto que sai Pra montar um Xbox Series S Mais um volante Um volante da Logitech G920 Beleza Bora lá Bom Agora vamos para a opção do Xbox Series X O monstrinho aqui O famoso monstrinho Com kit aqui Da Logitech Kit de volante da Logitech com câmbio Beleza galera Então vamos lá pra uns preços Eu vou colocar na tela aí Mais ou menos aí Quanto que Mais ou menos não Vou colocar na tela Quanto que eu achei Mais ou menos o menor preço Pra vocês terem uma ideia Bom Xbox Series S Eu achei na faixa Na faixa de R$2.000 Então se você pegar uma promoção Um cashback Alguma coisa aí Talvez à vista Você consegue achar um preço melhor Eu achei no Mercado Livre Ele dá pra você parcelar em 10 vezes Sem juros Então tranquilo O volante da Logitech Você acha ali na faixa De R$1.600 Ele novo Também é tipo à vista Se você pegar uma promoção Você consegue melhor Usado então Se você não tiver problema Com comprar usado Você consegue ele muito mais barato Na faixa até de R$1.000 Bom Mas vamos Estão falando aqui de De novo né Então R$1.600 E o câmbio da Logitech Na faixa de R$400 Eu vou colocar a soma aí Que se eu não me engano Somando tudo Dá na faixa de R$4.100 Então bem menor Do que o O setup do PC E com essa sobra de preço aí Você consegue comprar o game Na versão premium Ou se não Você assina o Game Pass Durante mais de um ano Um ano E fica tranquilo aí Com muitos outros jogos Então essa daqui É a opção de setup Com Xbox Series S E aí O que vocês acharam? Ficou bacana o preço né Aí fazendo um comparativo aí Dá pra pensar né Bom Mas antes de dar a minha opinião Vou colocar aqui As vantagens E desvantagens De cada setup Beleza galera Então vamos lá Pra opção de PC Eu acho que A vantagem principal É você poder jogar o game Com gráficos E uma resolução melhor Então eu acho que Nesse setup aí Você vai conseguir Pelo menos Com tranquilidade Sem queda de FPS Sem nada Jogar bem tranquilo Vai conseguir jogar ali 1440p A 60 FPS Com os gráficos ali No mais alto ali Não diria no ultra Com tudo no máximo Mas pelo menos Com os gráficos Top E Outra vantagem É que você vai poder jogar Usar o PC Pra trabalhar Usar o PC Pra outras coisas Você vai poder jogar Outros jogos Futuramente Você pode fazer um upgrade Você pode usar Esse mesmo PC Pra fazer um upgrade Um upgrade Uma nova placa Um novo processador E aí Evoluir mais ainda O seu setup Eu acho que As principais vantagens São essas Já a desvantagem É que pra você Poder aproveitar De todos esses gráficos Em resolução Você vai ter que comprar Um monitor Com uma resolução dessa Ou melhor Um monitor Uma TV 4K Um monitor 1440p 60 Hz Ou mais Enfim Então você vai ter que investir Uma grana a mais Se você não tiver um monitor Com essa resolução E a outra desvantagem É que nessa comparação De setup Você não vai ter opção De jogar No volante É uma sensação Que é Assim Muito melhor Então acho que Essas aí são as principais Desvantagens Pra Vantagens e desvantagens Do PC Indo para o Xbox Minha visão assim Em relação a Vantagens De você ter a opção Desse setup aqui Do Xbox XS E do volante Primeiramente você vai ter A vantagem do custo Porque esse kit aqui Esse setup É mais barato Do que o PC Segundo você vai ter As vantagens do console Que pra quem gosta De jogar no console Entende essas vantagens Da praticidade Você ter um console Se a sua intenção É só jogar O console Pra mim É a melhor opção Pra quem me conhece Sabe que eu prefiro Muito mais Ter um console Do que ter um PC Eu tenho um PC aqui Tenho um PC Bom aqui Mas eu Se eu puder Sempre que puder Eu prefiro jogar No console E claro Você vai ter também A vantagem de jogar O novo Forza Motorsport No volante Que pra mim Na minha opinião É assim É uma sensação Incrível Eu nunca me esqueço A primeira vez Que eu pude jogar No volante Inclusive foi no Forza Foi o Forza Motorsport 7 Foi em 2019 Eu comprei um volante Inclusive é esse daqui Que eu tive Que foi o primeiro volante Que eu joguei Esse daqui O G920 Joguei no Xbox One E o Forza Motorsport 7 Pra mim foi assim Inesquecível Nunca me esqueceram Eu tava de noite E aí eu instalei O setupzinho lá Do volante Na sala Instalei o videogame Na sala lá E comecei a jogar Eu lembro que eu fiquei Quase até de manhã Jogando no volante O Forza E assim Depois eu fiz a campanha Inteira no volante Eu já até falei Disso já no canal No meu canal aqui Tem muita gameplay De Forza Motorsport 7 No volante Depois dá uma conferida aí Vou colocar alguns trechos E eu acho Se liga Dá uma acelerada aqui Só pra gente sentir o drama Deixa o canto hein Ah Cê é louco Ó Ó Ó Ó como é que ele vai aqui Ele ferrou Vambora então Nós quatro aqui Então na frente Vamos ver O que que vai dar aqui Vou por fora Cê é louco O Subaru aqui tá Ficou muito forte Acho que eu coloquei Muita potência nele Tá muito a risco Olha isso Bora De jeito 100% simulação Imersão Fazer por fora Aqui Segunda perna Por dentro Na vantagem Bora E eu acho Que esse novo Forza Eu acho Que vai trazer Uma experiência Muito melhor Pra quem quiser Jogar no volante E eu acredito Que isso vai Também vai ser Bem competitivo Tanto no volante Quanto no controle Então Pra quem tiver A oportunidade De jogar O novo Forza Motorsport No volante Eu acho Que vale muito a pena Assim Se você Puder treinar Se você puder Se dedicar Um pouco Você com certeza Nunca mais vai Largar isso daqui Com certeza Você vai querer Sempre tá Evoluindo O seu setup Do seu cockpit Foi o que aconteceu Comigo Então assim Eu acho Que na minha opinião Já dando aqui O meu veredito Se eu não tivesse Nenhuma das duas opções Eu com certeza Iria De Xbox Series S E volante Pra ter Uma das melhores Experiências Que com certeza O Forza aí Vai trazer Esse novo Forza De nova geração Vale muito a pena Eu acho Que investir Nesse setup aqui É claro Que se você tiver Uma grana a mais Você pode Pegar Comprar Montar o PC E comprar o volante Também Até porque Eu acho que Quem aí Pode investir Sei lá Cinco mil Próximo de seis mil reais Num PC Coloca uma grana a mais E já coloca Um volante Pra poder Jogar o novo Forza Cem por cento E se você já tem um PC Ou já tem um console E tá pensando em melhorar A sua experiência Comprando um volante Se inscreve no canal Porque aqui Eu sempre tô passando Dicas e configurações De setup Pra quem gosta De jogar no volante Se liga nesse comentário Desse inscrito Que comprou um volante E com algumas dicas Minhas ele conseguiu Melhorar A sua experiência De jogar no volante A sua pilotagem Eu realmente Fico muito feliz De ler um comentário desse É isso que me motiva A estar continuando O canal aqui Valeu mesmo Pelo seu comentário Beleza Mas agora eu quero saber De você O que você prefere Coloca aí nos comentários Você vai jogar onde O novo Forza Motorsport Prefere jogar no volante Ou no controle Vai jogar no PC Ou no console E se aí Não tiver nenhuma das opções E pretende montar um setup Pra jogar no Forza Você preferir o que? Esse setup aqui do Xbox Ou um PC top Pra poder jogar Com os gráficos Tudo ultra lá Beleza? Coloca aí nos comentários Se quer saber a sua opinião Beleza? E se você curtiu o vídeo Não esquece então De deixar o like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E ativa as notificações aí Para receber mais vídeos Como esse daqui Eu sempre estou falando Sobre jogos de corrida Dicas Configurações Beleza galera? Eu vou ficando por aqui Valeu mais uma vez Até o próximo vídeo Falou E fui! Tchau 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 Tchau